Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Trevo e hoje eu criei uma coisa ao fim O que? Você fez a roleta de Pokémon, não fez? Fez? Eu vou fazer a roleta de Dragon Ball hoje Ah, então eu vou ganhar de você aqui Então galera, deixa o like, se inscreve no canal com o sininho pra vocês não perder todos os vídeos que aparecem aqui no canal E quem tá inscrito e não tá recebendo a notificação, por favor Se inscreve de novo pra tentar desbugar o Youtube, porque o Youtube anda muito bugado, ovinho Não esquece, todo dia tem vídeo 11, 18 e 5 e 18 aqui no canal, pra você ter certeza Então vamos pro vídeo Enfim Oi Hoje a gente vai fazer a roleta de Dragon Ball e eu quero ver quem que vai ser o mais poderoso de nós Claro que vai ser eu, né Trevinho? E sem valer, sem subir Tá bom, tudo bem, Trevor Então vamos fazer o seguinte, já que você é o participante, você vai começar Vai, vai na primeira roleta, vai Eu vou virar de costa e eu vou falar pra você parar Você vai ficar olhando pro céu e girando, né, o fim, tipo o Pokémon Então, ó, ele vai ficar girando mais ou menos assim E quando eu falar pra parar, ele vai parar e vai baixar a cabeça e vai escolher O bloco que a gente escolheu a cor ali, beleza? Então vamos lá Três Na verdade eu vou girar e quando ele falar para, o bloco que eu parar eu vou ser o que tiver no braço É, isso mesmo Vamos lá Três, dois, um e girando Girando, girando, girando Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, gira Três, dois, um e parou Vamos ver quem que você vai ser Eu acho que eu tô mais pro rosa Rosa, você vai ser um Arcosian Ah não, tá, vou anotar aqui Você vai ser, ó, é, você vai ser um Frieza, beleza Agora é minha vez, vai, o fim E agora, galerinha, se ele parar no rosa, se ele tiver mais pro vermelho, é pro vermelho E se ele tiver mais pro azul, é pro azul, belezinha Deve ser de pronto, agora vamos lá, vai Então vai, trevinho, pode girar Tô girando, tô girando, tô girando e nem o parado, vai Vou deixar você até amanhã aí girando Não ouço de fazer isso, é sem vergonha isso Gira, gira, para Parei Abaixei, abaixei, amarelo Quem que é o amarelo? Sayajin, eu sou um Sayajin Sou um Sayajin, sou um Sayajin É um Sayajin de classe baixa Não ouço de falar isso Você é um Sayajin de classe baixa Agora vai, vai no segundo ali que agora a gente vai escolher o seu ataque, o fim, vai Vamos fazer dois desse ataque? Dois, é, dois ataques, por favor, né, o fim Então vai Vai lá Três, dois, um e girando, 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 gira, 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 gira Vou deixar você até amanhã Ah, vai Até você dizer que é potinha, não tô zoando Três, dois, pera, três, dois, um e ponto Ponto, ponto Ah não, Piccolo, não Abarcar com o sapo Ah, é mó fraco Vai, agora é minha vez Vai Vai, tô girando, tô girando Para Bem rápido Ataque do Freeza Ah, eu sou o Freeza E eu tenho ataque do Freeza Ataque do Freeza Ataque do Freeza Ah, não Posso escolher qualquer um? Qual que tu quer? O Big Bang? Tanto faz, eu acho Pode ser qualquer um Big Bang, beleza Então, vai lá Agora o último é o mais engraçado, do fim Sabe por quê? Por quê? É a roupa Aí a gente podia fazer dois aqui também, Trevinho E a gente combinar as roupas, tá ligado? É, então A gente pode combinar as roupas, então Se você quiser Beleza, então Ou assim, a gente pega duas Aí a gente escolhe o que a gente quer fazer Aham, vai Agora você, vai Três, dois, um E vai girando, girando, girando Girandinho O oufinho Agora parou Qual que vai ser? Opa, o senhor pop Vou sair do certo Não Vou sair do certo Dá licença, o fim Já vou te dar isso aqui, ó Pra você ficar com ele aqui, ó Opa, o senhor pop E agora eu saio A textura do outro cara Deixa eu tirar essa textura Eu não quero nem ver Pode girar, vai Eu não tô vendo Tá na página de textura, vai Vai, tô girando Gira, gira, gira Gira, gira, gira Para Videl, Videl, Videl Videl, Videl Videl Roupa do Vegeta Roupa do Vegeta Quer ir mais roupa pra gente combinar Ou só tá bom assim? Ah, vamos lá Então, se tu quiser Ai, por favor, não cai, Videl Vai, vai, vai Pera, deixa eu só pegar a roupa do Vegeta Vai, 3, 2, 1 Gira, girinha Gira, gira, gira Vamos girando E agora acabou Vegeta Tá, mas Então vai pro Gira, gira Eu vou dar Videl Olha Pode combinar as roupas, né? É obrigatório combinar? Não Ainda bem Ah, não, mas você não vai pôr Dá aqui que eu ponho, então Todo dia Dá aqui que eu ponho O quê? Dá, dá, dá Videl que eu ponho Não, eu boto a Videl Eu boto Eu boto, mato no peito Sai daí Vou botar esse aqui, ó Pronto Agora tô com a roupa da Videl Tá, então vamos fazer aqui Eu sou um arcosa Eu sou um saiadinho Ai, trevinho, molhos O quê? Eu não vou ficar com a minha skin Dá sim pra colocar, eu acho Vai ali, ó Tá vendo ali, ó Alguma coisa custom Alguma coisa ali, ó Não dá Não dá pra ir pro lado ali, ó Skin custom Vai no seu narcosa Pra você ver Não dá pra ficar Deixa eu ver Tipo Bud Ah, não dá mesmo Vai ter que ser assim, ó Videl Tá, saiadinho Beleza Deixa eu colocar agora Eu como a default skin Beleza Ah, eu tenho que fazer aquele mantinho, né Tem aquele mantinho, né O fim Que mantinho? Aquele azulzinho lá Que parece um bebezinho Quem? O Vegeta Ah, faz sentido Aqui, ó Agora sim, ó Pra quem não sabe fazer Aqui, ó Já tá aqui, ó Tá, a gente coloca quanto de poder? 7 ao máximo? 7 ao máximo Vamos fazer a batalha, né O fim Eu vou colocar o cabelo do Vegeta Então, será? Não Vou colocar o cabelo do... Do Tren Do Trenx aqui Trenx Eu tenho o cabelo do Trenx Que é mó top Aqui, no custom hair Aí eu vou aqui pro lado Então, não vou colocar o cabelo do Trump, né O fim Foi o do Messi Vou colocar marronzinho Ah, não dá Posso ser Ralph Sayedin Pra colocar marrom? Pode, Trevor Obrigado, o fim Pode, Mr. Mime Não é Mr. Mime Não é Mr. Mime Potena Tá, tipo O TP Põe todas as transformações? Põe todas as transformações Pode botar Tá, beleza Aí eu vou ter o Kamehameha Beleza Nossa senhora Olha como é que eu tô Vou pôr o Kamehameha rosinha Não, o fim Tu não tem que colocar lá no JRM's Tech, tá ligado? Tem todos os poderes lá, o fim Macaco sapo, essas coisas Sabe? Lógico que eu... Aqui, ó Dá esse comando assim Aí, ó Eu sei Viu, o fim Como você sabe? Aí, ó Eu tenho que pegar o Planet Dust, ó Do coisa Qual que é do Piccolo? É o Macaco Macaco ali, ó Macaco Aqui é o Planet Dust Consegui, beleza E qual que era o meu outro? É o... Qual que é o meu outro? Se eu era... Big Bang, Big Bang, Big Bang Isso Ai, meu Deus Eu tô pronto Tô pronto, Trevor! Só que lá Não é que nem Pokémon, né, o fim Aqui tem que ter também a habilidade, o fim Tô pronto, Trevor! Então Pode ser muito da sorte isso aqui, o fim Qual que é a transformação super... A do Frieza Dourada? Hum, é a Ultimate ali, ó Tu pode mudar a tua cor da Ultimate se tu quiser Não Deixa ela... Deixa ela assim, zona, o fim, lá no V Aí... Já acabei o personagem Já? Já... Não deu? Não deu lá no V? Deixa quieto Tá, beleza Vou deixar já colocado na forma que eu quero, né? Tudo bem, né, o fim? É, tudo bem Vamos lá, então Game Mod 0 Então, o fim Deixa eu tirar o chat pra não ficar poluindo o visual Vamos lá Vamos lá? Pode ir Preparado? Preparadíssimo Então, vamos lá, então 3 3 2 1 E... 3 2 1 E... Vamos lá, o fim Vai começar já sim? Big Bang Big Bang Ataque Pegou comida? Ah, não Não pegou comida? Não Quer me dropar umas, então? Mas senão a gente vai ficar infinitamente, eu acho, hein? Tá, vamos sem comida, então Vai, não vou comer Vai, vai Sem comida, hein? Promete? Ah, tu já tá transformado? Claro Ah, não, não Pera, pera Que isso? Não, transformado já, mano Dá comida aqui, o fim Ah, cês viram que ele ia perder já, né? Não, mas ele tava transformado Eu não vi isso aí Safado Já ia morrer pro frio, só Tudo bem, beleza, né? Eu não sou o Goku pra subestimar você, não Vai Vamos lá Ah, recupera tua vida também, o fim Eu tô com a vida... Ah, não tô, não Mas tá Vai Vai, agora vai 3, 2, 1 e vai E... Ah Pegou em mim Que boa Caraca, é muito... Se a gente ficar voando, a gente nunca vai se acertar, velho Não, pior que não, mano Vamos no chão Vamos fazer uma batalha de poder, bora? Vamos, então Vai Espera, tô carregando... Tô carregando também Tô pronto Tô pronto Vai Caraca Que o melhor me errou Nossa, me pegou, mano Não vai tirar nada na vida Vamos fazer o resto da batalha no chão pra gente acabar voando Bora então, senhor Bora lá Vai 3, 2, 1 e vai É que eu tô pulando, não é voar? Tu tá pulando também. Tu vai pular? Vem, Frieza. É bom que esse aí não explode, só depois. Cadê o Frieza? Frieza Dourado! Não! Eu vou te reviver, o fim, não se preocupe. Não, não quero não, vou ficar aqui sozinho pra sempre. Vou reviver, vou reviver, vou reviver. Gosto sim, fala a verdade, fala. Não gosto nem não, porque eu perdi. No próximo vocês podem deixar mais algumas raças pra gente fazer aqui, beleza? Pode ser a raça Madinha, essas coisas. E a gente faz umas coisas personalizadas, beleza? Então valeu, valeu e tchau!